Olá, hoje o programa Ponto Org vai mostrar o trabalho desenvolvido na Casa Lar Luz do Caminho, que atende crianças vítimas de negligência e violência em Santa Catarina. Ponto Org está no ar. Fundada em 2010, a Casa nasceu da ideia e da persistência de uma menina de 9 anos na época que se sensibilizou com a causa de crianças vítimas de violência e negligência. E o Maurício vai contar pra gente agora o início dessa história. Como é que começou, Maurício? A Casa Lar começou do desejo de uma menina de 9 anos que pediu ao pai pra acolher todas as crianças que andavam na rua. E o pai explicou que isso não era possível, que não é assim que funciona e que a legislação não permite, que deveria ter uma casa pra essas crianças morarem. Então ela pediu que o pai comprasse uma casa pra que a obra fosse construída, a Casa Lar fosse construída. E por uma sucessão de fatos, de coincidências que foram se estabelecendo, em menos de quatro meses a Casa Lar já existia, o espaço que já estava adquirido, e o pai reuniu um grupo de amigos, de 14 amigos, que fundaram a Casa Lar Luz do Caminho e começaram então com um trabalho voluntário, que durou quase 18 meses, fazendo toda a adaptação da infraestrutura física às normas técnicas do acolhimento institucional. Como é que foi nesse período dessa estruturação? Não deve ter sido fácil, né? Não foi fácil porque nenhum de nós sabíamos nada de casa de acolhimento. Nós temos que estudar muito, temos que buscar várias coisas, tivemos que tatear e inventando e buscando. O que foi positivo, porque a Casa Hoje tem 20 pontos de inovação social e duas tecnologias sociais certificadas. Ou seja, talvez se a gente conhecesse o serviço, a gente estaria fazendo a roda do mesmo jeito sempre, né? E não estaria criando coisas novas. A gente teve essa possibilidade de criar coisas novas aqui na Casa Lar Luz do Caminho. Quais, por exemplo? Nós temos, além de 20 pontos de inovação social, a gente tem duas tecnologias sociais certificadas. A primeira delas é o berço coletivo, que é um berço onde as crianças recém-nascidas que têm síndrome de abstinência ou de droga dormem juntas, elas ficam juntas. E essa aproximação faz com que essas crises diminuam substancialmente, né? Há uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que investigou, além de outros lugares e de outras estratégias, a nossa estratégia, né? Como de redução das crises de abstinência e foram muito positivas. Além disso, nós temos um carro que é o único carro do mundo especializado no transporte de recém-nascidos. E é esse carro que o Maurício vai mostrar pra gente agora, vamos conhecer na prática. Esse carro, ele é o único carro do mundo especializado no transporte de recém-nascidos e crianças pequenas. Ele é resultado de um projeto que a gente apresentou pra Fundação Banco do Brasil, né? E ele é uma tecnologia social reconhecida, por ser o único do mundo, né? Ele tem as cadeirinhas pra transporte, os bebês conforto, os bancos pros maiores. E dentro dele tem um espaço pra lata de leite, a água térmica, as mamadeiras, as fraldas. Em cima ficam os espaços pra colocar as mochilas das crianças quando elas vão pra escola, né? Embaixo ficam os carrinhos dos bebês. Aqui em cima nós temos o reservatório de água potável, são 18 litros de água potável. Embaixo um reservatório de água suja, uma pia. E a médica atende as crianças da Casa Lar aqui. Antes nós levávamos uma semana levando as crianças pras rotinas do médico. Todo dia tinha que sair duas crianças num carro, com dois adultos pra levar. Agora nós vamos sair todas as crianças no carro, ou vai no posto de saúde, ou vai na médica voluntária que nos atende. E a gente consegue fazer esse serviço numa manhã ou numa tarde, né? O maior benefício foi o fato de que as crianças puderam ser atendidas todas de uma vez só, né? Então, e com isso, assim, fazer um trabalho de mais qualidade. Porque a médica tinha mais tempo porque atendiam todos juntos, né? Economia de combustível, porque a gente tinha que ir pro centro, às vezes, cinco vezes, seis vezes na semana pra poder dar conta de todas as consultas, né? E também otimizava o trabalho da equipe técnica e da equipe de cuidadores que tinha que acompanhar nesses transportes. Então, isso foi uma beleza pra nós. Além disso, o carro, ele serve pra várias outras atividades da casa, outros projetos, né? As crianças vão pra natação, as crianças vão pra hípica, as crianças vão pro passear e alegria, que é um projeto onde elas passeiam em parques, em shoppings, em mais diversos lugares, né? Em festas e assim por diante, né? Então, isso otimizou muito o trabalho da casa. A casa também conta com pontos de inovação social, como maçanetas mais altas que não podem ser alcançadas pelas crianças. O piso do lavatório é elevado para que a cuidadora não precise se abaixar na hora de dar banho na criança. Nossa, muito bacana. Não conhecia, imagina quantos benefícios que um carro desse trouxe pra vocês, né? Sim, sem soma de dúvida, né? Como a gente viu, ele otimizou várias atividades e potencializou várias demandas que a gente tinha, né? Então, foi uma coisa muito positiva, né? Você falou pra gente no começo que não entendiam muito sobre casa de acolhimento, mas entendiam muito sobre ser voluntário, sobre pensar no próximo, sobre se doar. Você tem uma história aí no voluntariado, né? É, não só eu, como as 14 pessoas que se envolveram conosco pra acasalar, todos nós tínhamos experiências diferentes, diversas experiências no voluntariado, né? E tínhamos muita vontade de acertar, de fazer a coisa certa, né? Essa energia e esse potencial foi multiplicador, né? A casa hoje, ela tem mais de 100 associados que contribuem um valor simbólico pra casa, né? E tem um número muito grande, já chegou a ser mais de 300 antes da pandemia, voluntários. Hoje estão em torno de uns 40 voluntários na casa, né? Como você vira ali o Joaquim, que é um voluntário nosso já há quase 10 anos, né? Então, isso foi criando essa sinergia, essa vontade de fazer, e um pouco da experiência no voluntariado, foi criando essa sinergia que fez com que a casa lá chegasse onde ela chegou hoje, né? Hoje é referência. Hoje ela é referência no acolhimento de crianças pequenas no estado de Santa Catarina. Mas foram grandes os desafios pra chegar até aí, né? Vamos falar sobre a pandemia, deve ter sido um desafio bastante grande aqui pra vocês. Sim. A pandemia, ela criou várias dificuldades, né? A maior dificuldade que a pandemia criou foi o interrompimento de um projeto chamado Espaço Autonomia, que a gente vinha desenvolvendo desde 2016, né? 2014 e 2015 foram dois anos muito difíceis pra instituição. A gente manteve o salário atrasado por vários meses, dificuldade de pagar de ação do terceiro e assim por diante. E aí nós chamamos o curso de administração pública da UDESC e o Instituto Comunidade de Florianópolis pra nos ajudar a pensar num planejamento estratégico pra instituição. E aí, o resultado desse planejamento estratégico foram ações empreendedoras que revertessem em recursos financeiros pra casa a fim de alcançar a sua autonomia, né? Então, em 2017, a gente já estava com um ateliê, um brechó permanente, a gente estava com o projeto do ateliê, né? Abrimos o ateliê em 2019, abrimos a padaria. Só que a pandemia, ela, na verdade, jogou um balde de água fria em todas essas iniciativas, porque são todas iniciativas com trabalho voluntário, né? E aí eu pergunto pra ti, Maurício, como é que a casa é mantida hoje? A casa é mantida... 17% da receita é levando em consideração os dados do ano passado. 17% da receita é de um convênio que a gente tem com o município de Florianópolis. Os 83% são da participação de pessoas de maneira geral, seja elas associadas, com mais ou menos uns 100 associados, 120, contribui aí com 50 reais, 100 reais, cada um dá o quanto pode, né? E o quanto quer, é claro. E o trabalho voluntário no brechó, no ateliê, né? Então, se tu somares a mensalidade dos associados, mais os eventos, brechó, ateliê, venda de livros, venda de caneca, de camiseta, venda de plantas, vocês viram ali, né? Até mudas de frutíferos a gente vende, né? Então, isso representa 83%. A gente pode dizer que a casa lá, ela é uma iniciativa empreendedora, e que envolve um universo bastante grande de pessoas. Tem uma grande inserção comunitária, né? Nosso brechó, como eu falei pra vocês, né? As roupas que a gente ganha de doação vai pro brechó, ficam ali em exposição durante um mês. Passou aquele um mês, essas roupas todas vão pro brechó do amor, onde a comunidade vem comprar tudo por dois reais. Então, assim, a gente tem uma boa inserção comunitária. Quem ficou interessado e quer colaborar aqui com a casa lá, o que pode trazer, o que pode doar e como fazer? Bom, pode ser associado, mas além disso, pode ser voluntário, mas além disso, pode doar roupas, brinquedos, calçados, bijuterias, tudo que vocês imaginarem. A gente já reverteu aqui doação em recurso pra casa no brechó, até dentadura a gente já vendeu aqui. Então, o que você imaginar que não serve pra você, manda pra nós. Se não serve diretamente pra criança, pra casa, vai lá pro brechó ou vai pro ateliê transformar em artesanato. Eles não são fracos. Algum jeito eles vão dar de se encaixar, de fazer acontecer, né? Essa turma aí não é moleza, não. Eu sei. Maurício, muito obrigada. Meu Deus, eu que agradeço. Parabéns por esse trabalho lindo e sucesso aí pra vocês. Os quartos têm decoração criada pelas artesãs de um ateliê que funciona na casa. Toda a estrutura é pensada para atender crianças de 0 a 5 anos de idade que tenham seus direitos violados. São crianças vítimas de abuso sexual, negligência, maus-tratos e filhas de pais usuários de drogas. Uma equipe multidisciplinar garante cuidado integral. Como a gente acolhe criança que vem de uma situação de negligência, de vulnerabilidade, a gente entende que ser acolhido é uma mudança muito grande. Por mais que a criança tenha sofrido na sua casa, onde ela estava, é uma ruptura, né? É uma mudança. As crianças são educadas com a metodologia PICLER, criada pela médica M. PICLER, baseada em três pilares, movimento livre, autonomia e rotinas. Então a rotina se torna essencial no sentido de dar uma segurança para a criança, né? Quando a criança cuida da casa junto, do jeitinho dela, né? Arruma uma cama, guarda brinquedo, ela vai vendo que essa casa pertence a ela. Ela faz parte, né? É um lugar onde eu cuido, é um lugar que cuida de mim. Então ela se sente, é parte mesmo, ela se sente protegida e participante, não só um espectador, né? Depois da refeição elas levam o prato até a cozinha. As que já conseguem ajudam a lavar, ajudam a varrer, ajudam a guardar suas roupas, arrumar guarda-roupa. Essas tarefas do dia a dia, né? A instituição recebeu o Prêmio Brasil Partnership Summit 2016, como projeto destaque de Florianópolis pelo trabalho realizado em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU na comunidade. O treinamento para voluntários também é um dos focos da Casa Lar. A formação continuada, ela acontece uma vez por mês e aí a gente traz estudos de caso, o que acontece se uma criança precisa estar na época de desfraude, é trabalhado isso, traz vídeos e prepara realmente as cuidadoras para isso. A gente contrata também as pessoas, faz a parte de seleção dos candidatos e o voluntariado, que é bem importante. Como nós temos os projetos de intervenção, a gente precisa muito do trabalho voluntário e a gente faz campanhas para estar tendo esses voluntários atuando nos projetos com as crianças. Quando a criança chega para a gente, a gente senta junto com a equipe técnica e debate, conversa, busca sobre a relação que aquela criança tinha com a família, onde que ela estava inserida, quais eram as vulnerabilidades que ela estava enfrentando, para a gente também saber como atuar com aquela criança. E a partir daqui a gente busca que ela tenha todas as políticas públicas asseguradas. A gente vai atrás de saúde, da educação, a gente busca desde a caderneta da maternidade dela, sabe? Então a gente tenta que ela esteja inserida em todas as políticas públicas. A casa tem despesa fixa de 50 mil reais por mês. Um brechó anexo ao local também ajuda a arrecadar dinheiro para manutenção. Roupas, brinquedos, sapatos e bijuterias podem ser encontrados aqui. As peças ficam expostas durante um mês e depois tudo é comercializado por dois reais no brechó solidário. Na casa também funciona uma padaria que gera mais autonomia e aproveita as doações que recebem, como trigo e ovos. A produção vai ganhar novas instalações. Aqui também há espaço para a produção de artesanato, com vendas revertidas para a instituição. Em dez anos de existência, quase 250 crianças foram acolhidas aqui. Metade foi adotada e metade voltou para as famílias. Então o acolhimento não é só no nome da instituição, também é a atitude que a gente tem aqui dentro da casa. Então desde os bebês recém-nascidos, que vêm direto da maternidade, às vezes não tiveram uma experiência fora da barriga junto com a sua família. Mas era o lugar que ele conhecia antes de nascer, era a sua mãe. Então quando ele vem aqui para esse novo lugar, também ele vai ter um tempo para se adaptar. Ele também vai querer entender que lugar é esse. Então a gente sempre conversa muito, desde bebezinho. O trabalho desenvolvido na Casa Lar Luz do Caminho ameniza as dificuldades. E assim as lembranças ruins vão ficando para trás. Aqui elas ganham estrutura para serem pessoas melhores e conhecem o poder de transformação que o amor é capaz. O Ponto Org de hoje termina aqui. Até o próximo programa.